O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, está preparando mais uma pesquisa que vai nos fornecer informações importantes. Veja os detalhes. O IBGE tem atribuições ligadas às geossciências sociais, econômicas e demográficas. Cole informações através de pesquisas, todos os anos, para suprir órgãos das esferas federal, estadual e municipal. Essa pesquisa que o IBGE está fazendo é a PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, que já é realizada desde 1967. E todo ano nós realizamos essa pesquisa. Só que este ano, a PNAD de 2013, ela vem com a novidade, que é a investigação da TV por assinatura e o acesso à internet através dos celulares. Se a internet 3G, internet 4G, a TV por assinatura, quem tem parabólica em casa. Então, essas são novidades que vêm no questionário agora de 2013. O Ministério da Comunicação quer saber a quantidade de televisores, de tubos de imagens que existem no Brasil. Porque isso é uma grande preocupação a nível de Brasil. Porque hoje o que a população está consumindo é a TV de LCD, a LED até por consumir menos energia, por ser mais fina. E a tendência é isso, é que futuramente deixe de fabricar a TV em tubo. Então, isso é uma preocupação. E todos esses televisores existentes vão para onde? Inclusive, a questão da TV digital, que em 2016, muito provável que vai ser em 2016, será desligado o sinal. E aí, todo o país vai ter o sinal digital. Esse ano, mais uma pesquisa foi encomendada. E é novidade. O IBGE vai pesquisar também, todos os domicílios, com relação à questão da alimentação. O que a população está consumindo e se o rendimento dele, o salário dele, dá para chegar até o final do mês. É o que nós chamamos de segurança alimentar. Então, o IBGE vai investigar ainda se dentro desse domicílio, alguém deixou de se alimentar por um dia, com medo de que o alimento não chegasse até o final do mês. Tudo isso é investigação que o Ministério de Combate à Fome está preocupado e quer saber a quanto anda a questão alimentar da população brasileira.